Andorinha, chegando de viagem De Moarama, para São Paulo Logo atrás, Itaporonga, vocês do Norte Deixa eu confirmar aqui Que às vezes não acerta a pronúncia Olha, tem ali o LD da aviação Garcia As vezes dizem que é conexão Enfim Um tempo aí estava sendo raro de se ver LD Mas até que ultimamente está mais de boa Mas parece que vai estar sumindo uns poucos de fato Vai rodar só os DD mesmo Catarinense, 21 horas de Maringá para São Paulo Esse é o famoso 68 lugares 52 poltronas no piso superior Chamando de semilater Aí na 1001 é executivo Na cometa é executivo Só na Catarinense é semilater E embaixo 16 semilater Dá para chamar de semilater embaixo A gente já viajou, deixou o feedback aí Se gostaram ou não Do Buscar nessa configuração E logo em seguida aqui Cadê o viação Garcia Esse é o prefixo Olha É o 90 mil Para tirar uma foto Tem talento na foto aqui Espera aí Um paluzinho para foto É forte, né? É forte Muito forte Isso não é mais forte Que o G8 da Catarinense Não, brincadeira São Manuel Iniciando viagem Santa Cruz São Manuel Interior de São Paulo Tentar pegar essa posição aqui Dele entrando É porque é o 90 mil, né? Vamos lá Continuando aqui 18 horas e 40 minutos De Campo Mourão Para São Paulo Não, para Aparecida Campo Mourão Aparecida Logo em seguida Santos Maringá Santos Carro baixo hoje Não sei, horário S Como sempre Para mandar carro baixo, né? Não deixa de ser Um simulator de verdade Fazer mesmo esquema aqui Esse aqui é o simulator de cama 46 lugares Um ótimo simulator Acertando a renovação Ótima reclinação Espaçamento E esse também Reclinação Nota 10 Simples de verdade também Daqui a pouco vou ali Depois daquele farol ali Testar um ângulo ali Com a outra fumadora Que dá o zoom legal Testar o finalzinho Do vídeo para vocês E vocês dão um feedback Do que acharam, beleza? Só que é receio Que tem uma curva ali Que talvez não vai passar Todos os ônibus Que eu espero que passe, né? Tá aí Maringá Para São José Dos Campos É o terceiro de São José Esse daí é Volvo Viramos aqui Viação cometa 5 horas 5 horas Chegando de viagem Da Seu Surucaba Viafins Série 14 Bom, tô a caminho ali De onde eu vou falar Eu falei que eu vou gravar, né? A Inicão de Viagem Para registro Chegando de viagem Isso aqui é um imóvel no caso Um imóvel, infelizmente Não está mais Usando ônibus Terceirizado Turismo no caso Tá usando o grupo José mesmo Já começou a ficar Uma fila interessante Vamos ver, vamos ver Isso daí é fritamento Transleu E vai por Anga São Garcia Deixa eu correr lá Para onde que eu Vou gravar de fato Olha o nome da empresa Alogar e locação Cada nome Irônico, né? Pois, muito bem Então, hoje em especial Tá um trânsito de carro Que não é para ajudar, né? De costume não é tanto assim, não Aí a ideia é que É gravar os busão Chegando Na Avenida de lá, ó Sentido rodoviário, né? Um sucesso, né? Pegar a fumadora, ó Mas, como tá esses carros Na frente aí Vai matar A beleza do ônibus Esse é o Mourama, São Paulo Venha São Garcia Visite o Paraná Auleto Plus Logo em seguida Um Prata Chegando de gajo Sabe aquela coisa, né? Não mostra a origem Como sempre Hoje tá trânsito, hein? Meu Deus Agora eu vou testar Com outra fumadora Pra quem é um curso urbano É a Milene 5 Aí onde tem essa curva aqui, ó Da esquerda pra cá A maioria dos ônibus vem Sai da rodoviária Vem pra cá, né? Tem algumas garagens por aqui Por perto A HRC é nessa rua aqui mesmo Pra passar uma quente A gente finaliza a rodada nessa câmera E fumando pra uma outra Aí está serviço Tá apertado hoje, né? Tem trânsito aí Serviço da Penha Cacaragem aqui perto, né? Fazendo dois em um aqui Os bom que vindo do Tietê Vem pra cá A aviação cometa A rota que abre bastante Sorocaba que a gente filmou Sorocaba que a gente filmou Até mais Até mais Oitocaba que oito cento Pra fazer esse show de vídeo, ó Que beleza Só vou dever aqui a linha agora Tava três em seguida São Bernardo E se costumou conseguiria Marrar que legal Que a Origem, né? Vou deixar aí Na tela Se conseguir ver Conectada Na edição Perdi a hora da curva Mas tá valendo Toma aí A preferência aqui Pra gravar É pegando lá Do fundo pra cá Esse tá um pouco mais Pra trás depois Esse era meu medo, ó Tem uns busão Que Dá o contorno por ali E tal É isso aí Não esquece o like Comente, compartilhe Um vídeo teste nessa parte Olha o 15 metros Aí Vou testar por aqui Olha lá Só virar Olha o Foz do Iguaçu Chegando agora Tá com o Foz do Rio ali Mas O que eu não lembro É no sábado Hoje é segunda Acho que é ontem Sei lá A gente tem Que antes tinha Todo dia Mas não tá Todo dia agora Só o São Paulo O Foz tá todo dia O Foz tá todo dia E aí O Foz tá todo dia Tão duro, essa aqui foi um susto, exatamente, turismo, sei lá, entendo. Deve estar lançando viagem na garagem aqui perto, senão ele viria por aqui, se fosse para finalizar a viagem. Agora vem seguindo mais um Cometa, é isso? E o Volt. Esse é o 715-113. 715-113, no antigo 15-113. Agora o trânsito voltou a pouco, se formou aqui. Olha, meu Deus, tem uma pressão ali. Vamos olhar depois na edição. Encerrando aqui eu vou correr para o Tietê, talvez tenha uma parte lá. Então vou deixar na descrição o link aí, qualquer coisa. Tietê, 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 tietê. Tietê, 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 tietê. Tietê, 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 tietê. Vamos filmar esse busão verde aqui e analisar que é de quem né? Gold? Não, a pasta é gorda não. Só tem tudo que tem que sair. É isso aí, quase finalizando pra aqui. Não esquece o seu like, mas compartilhe. Seja muito bem-vindo, se possível já se inscreva. E partiu o rodoviário Tietê. Vamos ver aqui. Olha pra trás do Perdião. São Paulo. Rio, Holândia. Estou indo pra trás do Carpentes. Estou perdendo água. Ah, perdi. Nove rotas. E o Veiporã aqui. Aqui eu finalizo então. Partiu o Tietê. Muito obrigado pela sua presença. Espero que tenha gostado de mais um vídeo. Aquele abraço. Tamo junto. Valeu. Exclusivo, mentiroso. Ó, bonito, hein? É. Foi legal com essa pedra da Tully do Tamaraty no NB1. Pena que os carros poluíram da minha frente aqui. Não tá valendo. É isso aí. Fui que fui. Fazer um plantão outro dia aqui. Ô, o T Henrique. No que você consegui soar. Pena femmes. Vido a Vargas. Precisa. Face. Conquita-feira. É ou number quý planner. Esbada na R$$ Вот. É hela qu нашаveiro de Marroco. Foi uma fonteверga. Que clue que é na cidade! Tchau, tchau. Tchau, tchau.